O estado do Amazonas fica na região norte do país. Tem 13 municípios na região metropolitana da capital Manaus, com suas economias, culturas e problemas sociais. A partir de hoje, vamos acompanhar de perto cada uma delas. Manaus tem mais de 2 milhões de habitantes. É a cidade mais populosa da região norte e de toda a Amazônia brasileira. Ela é a Paris dos Trópicos, banhada pelo Rio Negro e Solimões. É um dos destaques econômicos na América Latina, com a Zona Franca de Manaus, que gera mais de 500 mil empregos. É a oitava cidade com o maior PIB de todo o Brasil. Itacoatiara é o terceiro município mais populoso do Amazonas, com mais de 100 mil habitantes. A cidade da Pedra Pintada tem o segundo maior PIB do estado. Arrecada mais de 2 bilhões de reais. Ele tem um polo agropecuário que é considerado um dos maiores do Brasil. E tem o segundo maior porto fluvial escoador de todo o país. Interligada a capital pela ponte sobre o Rio Negro, está Mana Capuru, a princesinha do Solimões. Ela é a quarta cidade mais populosa do Amazonas, com mais de 97 mil habitantes. Ela também é responsável pelo terceiro maior PIB de todo o estado. Embora as indústrias extrativas, animais e vegetais serem expressiva fonte de riqueza, é a agricultura, principalmente a cultura de juta, que é a base da economia do município. Poucos quilômetros depois de Mana Capuru, tem a terra dos botos, Novo Airão. E olha que lá tem um dos maiores arquipélagos do mundo, com mais de 400 ilhas e centenas de lagos, rios afluentes e também igarapés. Todos ricos em espécies animais e vegetais. A fonte de renda do município é proveniente do turismo, mas ele também se destaca pelo artesanato, que é feito em madeira e também fibra natural. Próximo a capital amazonense, o Iranduba, com pouco mais de 48 mil habitantes. É considerado o maior produtor hortifruti grangeiro e também produz 75% dos tijolos e telhas, que são comercializados em todo o estado do Amazonas. 62 quilômetros depois da barreira, tem Rio Preto da Eva, a terra das laranjas. Lá tem mais de 33 mil habitantes e a sua economia gira em torno da exportação do fruto. Temos também presidente Figueiredo, com mais de 36 mil habitantes. Na jurisdição do município, tem a usina hidrelétrica de Balbina. A obra foi severamente criticada pelo enorme impacto sobre as populações nativas e tradicionais. A hidrelétrica é a única do estado do Amazonas. Com pouco mais de 9 mil habitantes, Silvis e Itapiranga têm as suas histórias interligadas desde a sua fundação, pelas lutas travadas pelos colonizadores portugueses e os indígenas. Pelo porto do Ceasa, temos acesso ao careiro da Várzea, com mais de 30 mil habitantes. Como o próprio nome diz, 95% do município é tipicamente de Várzea e 5% de terra firme. Mais à frente, temos Autazes, a terra da maior festa bovina da Amazônia, que é a festa do leite. E é dele que vem a principal economia de todo o município. A produção agropecuária baseia-se na criação de gado leiteiro, o que valeu a Autazes, o título de Cidade do Leite e do Queijo. Em poucos quilômetros, tem Manaquiri, com mais de 32 mil habitantes, e Careiro Castanho, com mais de 37 mil habitantes. A terra da festa agropecuária atrai visitantes de vários municípios e também atrações nacionais. Estaremos em todos esses lugares, juntos, em um novo norte, fiscalizando, trazendo as suas denúncias. Problemas não solucionados, nós vamos cobrar do poder público do seu município. Esse é agora o programa que pode ser a sua voz. Esse é o nosso compromisso com você.